As pesquisas demonstram de forma muito clara que nós teremos segundo turno nessas eleições e o sentimento de mudança, ele é crescente. Eu estou extremamente otimista com a possibilidade, não apenas de vencermos as eleições, mas de fazermos um governo à altura da expectativa desses mais de 70% da população que clamam por mudanças. Um governo que respeite os avanços que vieram até aqui, que mantenha, amplia e aprimore os programas sociais que atendam e beneficiem a população brasileira, como Bolsa Família, por exemplo, mas que permita o Brasil sair desse processo de estag-inflação com o crescimento estagnado, paralisado, vamos crescer menos de 1% este ano e a inflação de novo correndo o salário e a renda do trabalhador, da dona de casa brasileiros. O Brasil precisa ver encerrado esse ciclo de governo para iniciarmos um outro de crescimento e, sobretudo, de novos avanços sociais.